Vamos ficar de pé, chegou o momento precioso de nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Até aqui nós falamos com Deus, mandamos adoração, mandamos glória, mandamos louvor. Agora é o momento que nós vamos nos calar para ouvir Deus falar conosco, através da sua maravilhosa palavra. Nossa convidada hoje é a missionária Routiane, que vai trazer uma palavra de Deus. Eu quero convidar a nossa diaconisa Paloma para passar aqui e interceder pela vida da filha do Senhor, que estará nos trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus, estenda sua mão em direção à serva do Senhor. Paisinho amado, aqui está a tua filha, Pai. Vaso escolhido, Pai, para transmitir a tua palavra, Senhor, para a tua igreja. Senhor, prepara os nossos corações, Pai. Usa ela com poder e autoridade, Pai, para entregar tudo aquilo a qual o Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Saúdo os irmãos dessa noite com a paz do Senhor, amém? Quero te convidar a abrir tua Bíblia. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, que diz o seguinte. Afirmamos-nos a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Vira para o teu irmão do lado e diz, Deus é fiel, irmão. Pode tomar o teu assento, glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor. E eu sempre digo que eu só sei falar de uma coisa. A boca fala e o coração está cheio. E eu sei falar de fé, sei falar de esperança, sei falar da conquista, sei falar do descanso do Senhor. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você. Porque estamos vivendo uma época em que nós temos que ter fé no Senhor. O Senhor é a única, nossa única corda de escape. Em meio a tantas tribulações, a tantos rumores, nós podemos dizer para o Senhor, Ebenezer, até aqui tu nos ajudou, muito obrigada. Você tem uma palavra de agradecimento ao Senhor nessa noite? Você pode dizer, você pode fazer assim, ó, e agradecer, Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro. Quantos nessa noite gostariam de estar no teu lugar? Quantos nessa noite, quem sabe, estão fazendo um voto? Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou correndo para a igreja. E você tem a oportunidade de estar aqui. Nós passamos por diversas situações na nossa vida, tanto eu como você. Quem sabe você gostaria que a sua vida sempre fosse um dia ensolarado? Sempre fosse que nem esses dias que nós tivemos aqui, não tanto calor. Mas com esse mar limpo. Mas às vezes a noite chega na sua vida. Quem sabe você gostaria que sempre fosse verão na sua vida. Mas o inverno chega, aonde as noites são longas e frias. Tem dias que você é um vulcão, explode de fé, tem fé para todo lado. Está matando o gigante, está derrubando o gigante. Mas tem outros em que você tem vontade de se esconder debaixo da sua cama. Em que você vai deitar e tapa a cabeça com cobertor. E só o seu travesseiro enxuga as tuas lágrimas. Passamos por esse dia. Mas eu quero falar nessa noite contigo sobre esperança. Quem é que é a tua esperança nessa noite? Aonde você tem colocado a sua esperança. Nós temos um... Na Bíblia, Jeremias. Jeremias, quando viu Jerusalém destruída, ele ficou destruído também. Mas ele disse assim, Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele lembrou dos dias gloriosos de Jerusalém. Se por acaso a noite chegou na sua vida e você está sem esperança nessa noite. Lembre-se dos dias vitoriosos que você já teve. Lembre-se das vitórias que o Senhor já entregou na tua mão. Traga à memória o que pode te dar esperança. A palavra do Senhor nos diz assim, Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos. Alegrai-vos. E na Bíblia nós temos diversas promessas. E o Senhor vai cumprir elas. Quem tem promessa aqui nessa noite? Eu tenho. Já estou dizendo para o Senhor assim, Senhor, não quero nenhuma promessa nova. Só cumpre as que tu tem na minha vida. Cumpre. E eu creio que ele é fiel para cumprir que nem disse a palavra. E o que a Bíblia nos fala sobre esperança. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Fé e esperança caminham lado a lado. O sinônimo de esperança, a mesma coisa que esperança, quer dizer expectativa, aguardo, espera, confiança. Você tem que ter confiança. Você está esperando, então você confia, você tem fé. Esperança é estar firme mesmo diante dos problemas e situações difíceis na vida. A palavra nos conta que Abraão creu contra a esperança. Quem diria que um casal velho poderia ter uma criança? Abraão creu contra a esperança natural. A esperança natural eles não poderiam gerar. E a esperança espiritual, ele creu no que Deus havia prometido. Você tem algo que o Senhor te prometeu? Você tem algo que, quem sabe, o mundo possa dizer que não, não vai acontecer. Isso é impossível. A esperança natural é a circunstância. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que aconteça. Mas a esperança espiritual, ela vai além da esperança natural. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Entrando na brincadeira, dizem que é o nome da sogra, a esperança. A última que morre, mas não é. Nós temos a esperança que nunca morre. A nossa esperança, ela ressuscitou. A nossa esperança, ela não morreu. O mundo diz, a esperança é a última que morre. Mas eu te digo, a tua esperança está viva. Você tem que esperar. E o que você tem vivido? Você tem tido esperança ou você tem tido desesperança? Quem tem esperança tem promessa. Eu tenho uma promessa na minha vida. Eu sempre ouço meu pai desde pequeno contar que quando eu tinha três ou quatro anos, uma mulher deu uma profecia para ele de que eu ia ajudar ele na obra do Senhor. E eu me lembro disso. Eu tenho uma leve lembrança dessa promessa. E eu me lembro, era a irmã Iria. Lá naquela igrejinha da BR, onde o tio Valdomiro congregava. Mesmo nas voltas que eu dei na vida, quando eu estava asfastada do Senhor, eu me lembrava daquela promessa. Diversas circunstâncias da minha vida que eu passei. Eu me lembrava daquela promessa. E o mundo deu voltas e voltas e voltas. E o propósito do Senhor, ele tem se cumprido. E assim vai ser na tua vida. Há uma promessa na tua vida. Nós temos uma promessa. E o Senhor vai cumprir a nossa promessa. Mas para você ter promessa, ter esperança, você precisa ter paciência. E quem gosta de ter paciência? Estamos vivendo na geração micro-ondas. Nós queremos orar aqui, pá! Já queremos que aconteça lá. A gente quer oração e já quer que o irmão dê uma profecia para nós sobre o que vai acontecer. Se o irmão não der a profecia, se o irmão, a oração dele não é muito forte. Mas não. Você tem que crer. E você tem que ter paciência. No mesmo Hebreus 10, 36, nos diz assim. Porque necessitais de paciência para alcançar a promessa. Que coisa mais linda essa palavra. A Bíblia, ela é a nossa bússola. Qualquer dúvida que nós temos, nós vamos na Bíblia e a Bíblia nos diz. Irmãos, não adianta nós dar o nosso jeitinho. Não adianta nós querer ajudar a Deus. Quantas vezes você já tentou ajudar a Deus? Quantas vezes Deus já fez uma promessa e você já tentou dar aquele jeitinho? Com Deus não funciona assim. Com Deus funciona no tempo dEle, no jeito dEle. O salmista nos diz. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei, espera. Espera com paciência no Senhor. Mais um item que nós precisamos para botar firme a nossa esperança. Precisamos de paciência e precisamos de fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Você não alcança as promessas de Deus sem fé. Por quê? Fé, para mim, fé é que nem um músculo. Eu acho que nós nascemos todos com a mesma quantidade de fé. Mas fé é que nem quando você vai na academia. Quando você mais exercitar ela, mais forma ela vai se tornando. E você, tem exercitado a sua fé? Você tem colocado a sua fé em ação? Ou as circunstâncias aparecem na sua vida e você diz, é, não é para mim mesmo. Ou você diz, é, eu não vou conseguir. Fé, maior exemplo de fé que nós temos na Bíblia. Um dos maiores. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E disse, se apenas eu tocar, eu vou ser curada. Você tem fé nessa noite para tocar no Senhor? Você tem fé nessa noite para dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. E eu quero tocar na horda do teu vestido. Porque, Senhor, eu preciso de uma saída. Eu preciso, Senhor, que tu mude as minhas circunstâncias. Nós precisamos de fé. Mas temos que aprender a esperar no Senhor. Eclesiastes 12. Tudo tem seu tempo determinado. Não vai acontecer antes da hora. Nada acontece antes da hora. A Angélica está ali esperando o Luquinha. Nos nove meses, ele vai nascer. Se ele for mais apressadinho, mas nos nove ele vai nascer. Tudo tem um processo, irmão. Já diz uma frase que só aguenta, só chega no propósito quem passa o processo. Anima-te no Senhor, pois espera nele. Salmo 27, 14. Deus sabe o tempo certo de agir na tua vida. Deus sabe. Mas agora eu quero entrar no meu item, na minha chave. Que eu mais gostei, que mais falou comigo. Que eu mais vivo. Ultimamente. Para a sua esperança, para a sua fé, para a sua promessa, para a sua espera. Agora, você tem que entrar no descanso. Você tem que se esforçar para descansar. E é difícil, né? A palavra do Senhor nos diz, não andeis ansiosos. Por coisa alguma. O mundo hoje, ele não tem mais esperança. O mundo aí fora, ele tem expectativa. Expectativa de dias melhores. Mas, eu vou te dar a chave hoje para a tua conquista. Eu vou te dar a chave hoje para você, ó. Guardar ela essa semana. Descansa. O descanso é a chave da tua conquista. Primeiro Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. A Bíblia também nos diz, por acaso, se você andar ansioso, você vai acrescentar um dia de vida na sua vida? Não. Irmãos, você tem que entregar para o Senhor. Você tem que trocar o teu fardo. Quem sabe você chegou aqui nessa noite cansado. Quem sabe você disse, não aguento mais. Quem sabe você disse, ai, vai começar hoje é domingo. Vai começar essa semana de novo e eu não tenho mais saída. Eu quero te dizer que nessa noite, você vai trocar esse teu fardo que você chegou aqui carregando ele. Que é o teu fardo pesado. Você vai trocar ele pelo fardo leve do Senhor. Você vai apertar o seu botão descanso. E dizer assim, botão, eu entrego hoje e agora. Entrego nas mãos de Jesus. E não tira mais das mãos dele. Porque se você entregar para Jesus, o problema está resolvido. Se você entregar para o Senhor, acabou os seus problemas. A Bíblia nos fala assim, ó. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Vira para o teu irmão do lado e diz, durma tranquilo, irmão. O Senhor vai resolver teu problema. Entrega para o Senhor. Se você já entregou, você descansa no Senhor. Deus está fora do meu tempo e do teu tempo. O Dilson pregou aqui, terça, que o céu não fica devendo nada para ninguém. E o céu não fica devendo nada para ninguém. Enquanto você acha que aqui na terra está o caos, no céu o teu problema está resolvido. E o Senhor já tem a solução do teu problema. Enquanto você acha que aqui não vai dar certo, no céu, está resolvido. Por isso, descansa. Entrega hoje no altar para Jesus. Vou contar um testemunho rapidinho de uma irmã que vem aqui na terça-feira. Ela estava com o pai dela no hospital. E sete horas da noite ela ligou para nós. E disse assim, Rutiane, ele está aqui no hospital. O convênio não vai cobrir a operação dele. Era sexta de noite. E ele não vai mais fazer a operação. E se ele não fizer a operação, até domingo ele vai morrer. Já acionei um advogado aí. E eles querem que eu assine uma promissória de 230 mil. Que era o total da cirurgia dele. Ela, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse para ela, tu não sabe o que tu vai fazer? Amém. Glória a Deus. Vamos orar e entregar para Jesus. Porque ele sabe o que ele vai fazer. Perguntei para ela, onde é que tu está agora? Ela disse, eu estou aqui no hotel, que eu aluguei um quarto aqui. Vou ficar aqui, porque eu não posso ficar lá com essa história de Covid. Dobre o teu joelho e vamos orar. E repete comigo. Jesus, eu estou entrando no descanso. Eu não posso, mas tu pode. Eu entrego para ti. Eu não posso, mas tu pode. O meu pai é teu. O médico é teu. O convênio é teu. O advogado é teu. Eu não estou nem aí para mais nada. É contigo. Onze e meia da noite ela ligou. E disse, Ruthiane, aconteceu algo inacreditável. O meu advogado não está acreditando no que está acontecendo. Mas a juíza ligou para ele e disse que tinha intimado o plano de saúde. E eles aprovaram a cirurgia do meu pai. Eu descanso. Entregou para Jesus. É isso que você tem que entender. É problema financeiro. Entrega para Jesus, Senhor. O problema é teu. É problema na tua saúde, com a tua família. Entrega para Jesus. Nada que você entregue para Jesus volta vazio. Nada. Volta sem uma solução. Porque ele tem solução para tudo. E eu estou aprendendo a viver o descanso do Senhor. E a minha vida mudou 101%. Desde que eu aprendi a descansar. De tarde eu estava nervosa. Porque pregar no domingo na frente do pastor, da pastora não é fácil. E eu orei, dobrei meus joelhos e disse, Senhor, meu botão descanso está apertado agora. Eu descanso em ti. E aquela paz que excede todo entendimento te toma. E eu te convido a fazer isso. Entrega para o Senhor. A Bíblia nos diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quantas vezes você mesmo já repetiu esse versículo? Mas parece que você só repete da boca para fora. Chega ali fora. Você começa, não porque eu tenho que pagar tal conta. Não porque eu tenho que ver isso. Não porque o exame deu o alterado. Não, irmão, descansa. Entregou para o Senhor aqui no altar. Descansa. Porque ele vai tomar conta. Um exemplo. Jacó e José. Jacó ficou 13 anos sem ver José. Os irmãos disseram, ó, teu filho morreu. E Jacó ficou 13 anos sem ver José. Mas enquanto o céu se calava para Jacó, Deus fazia José governador. Enquanto Deus se calava para Jacó, enquanto Jacó chorava a morte do filho, Deus erguia ele como governador. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua vida, que enquanto você chora, Deus está preparando algo para você. Enquanto você chora, Deus está preparando a tua vitória. Porque nós não entendemos os planos do Senhor. José foi governador. E Deus devolveu alegria a Jacó. Quando viu o seu filho. E o seu filho, depois de 13 anos, era governador. E eu quero profetizar para você novamente. Faça assim com a sua mão. Há uma alegria que Deus quer te dar ainda essa semana. Há uma vitória. Pode demorar. Pode estar demorando. Mas há uma alegria que o Senhor quer liberar sobre a tua vida essa semana. Há uma resposta que o Senhor vai liberar sobre a tua vida essa semana. A mesma alegria que Jacó sentiu quando ele abraçou José. É a alegria que você vai sentir. Porque vai valer a pena por todos os anos que você está esperando a sua promessa. Deus está trabalhando ao teu favor. Nesta noite. Em nome de Jesus. O último item que eu quero falar. A última chave da esperança. Teu milagre está chegando. Então a vitória está batendo na tua porta. Você vai sair daqui hoje. Amanhã é segunda-feira. Se você está desempregado. Você vai soltar um currículo. Você vai receber uma ligação. Se o seu negócio está trancado. Portas vão se abrir. Se algo está se colocando no seu caminho. O Espírito Santo do Senhor está enviando o anjo dele agora naquele lugar. Na tua empresa. Na tua família. E ele está destrancando todas as chaves. Está abrindo caminho. O Espírito Santo do Senhor trabalha ao teu favor. Porque ele é o Deus de milagre. Deus nunca vai te deixar sem o teu milagre. Pode ser que não seja o milagre que você está esperando. Mas é maior do que você está esperando. Efésios 3, 20. Porque ele é aquele que faz além do que nós pedimos. Ou nós imaginamos. Você pode estar esperando um milagrinho. E Deus vai mandar um milagrão. Às vezes você só pede. Deus, eu preciso de uma portinha. Senhor, abre uma fresta que eu já passo. Não. Senhor, vai escancarar as bênçãos do céu sobre a tua vida. Há um milagre. Para acontecer na nossa vida essa semana. Eu creio para mim também. Há uma porta que está se abrindo essa semana. O Espírito Santo, ele está aqui provocando portas. E a porta é você mesmo que vai abrir com a sua fé. Com o seu glória a Deus. Com o seu aleluia. Do não sair ali fora murmurando. Do não sair ali fora. Digo, ah, mas é só aqui na igreja que está tudo bom. Não. Quando você sair, a sua fé vai ter que se agigantar dentro de você. Quando você sair ali fora, você vai crer. Mais ainda. Porque não adianta só crer aqui dentro da igreja. E eu quero te dizer que se o seu milagre, a sua porta que você tanto espera, não tem mais jeito. Não tem. O médico já disse que não. Você acha que seu casamento não tem mais jeito. Seus filhos, seus negócios. Eu quero te dizer que é aí que está bom. Porque a impossibilidade é a plataforma do milagre de Deus. Se é possível, não é milagre. Não é milagre. Vocês ouviram falar daquela menina do Imbé com 12 anos que ganhou um AVC? A Duda. Os familiares da Duda começaram a vir no culto, na terça-feira. Traziam roupa da Duda, traziam foto da Duda. A pastora orava, nós orávamos, estava na mesa. E, né? Aí, o marido dela trabalha, o tio dela trabalha lá na prefeitura. E eu perguntei como é que está a Duda. E ele olhou para mim e disse assim, é só um milagre. Eu disse, glória a Deus. Ele ficou me olhando. Se é um milagre, é possível. Se é um milagre, é Deus que faz. Se é um milagre, é possível. E ele ficou me olhando. A Duda hoje já saiu do hospital. A Duda está em casa. A Duda está se recuperando. Quando passar tudo isso, a Duda vai vir na igreja testemunhar. Milagre. Plataforma do Senhor, o impossível. Quando o mundo disser para você, porque nós não somos... A gente fala mundo, porque nós não somos deste mundo, irmã. Nós somos extraterrestres. Você acredita em extraterrestre? É você, é eu. Porque nós pertencemos a outro mundo. Nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos a ruas de ouro, a muras de cristal. Nós pertencemos a outra plataforma. Nós pertencemos a outro momento da nossa vida. Nós estamos aqui por um pouco de momento. Nós estamos aqui passageiro. Há um hino que diz, sou peregrino na terra. E longe estou do meu lar. Minha alma ansiosa espera o dia que o Senhor me buscar. Nós somos peregrinos nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas. Vamos. Mas vamos vencer as lutas. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter provas. Vamos. Mas vamos vencer as provas. Tenha esperança. Tenha fé. Tenha paciência. Creia. Espere. Descanse. Porque o teu milagre está batendo a tua porta. Eu ouvi um pregador falando que Silvio Santos colocou o nome daquele quadro dele, a porta da esperança. Porque ele é judeu. E lá, lá longe, lá nas descendências dele, lá na Bíblia, tinha a porta da esperança. E por isso que ele colocou a porta da esperança. E nós temos hoje aqui a porta da esperança. 1 Coríntios 19, 1 diz assim. Eis que uma porta se abriu, mas há muitos inimigos. E uma porta se abre diante de ti. Mas você tem que vencer. Tem que vencer na vida. Tem que vencer o que o inimigo coloca diante de ti. Às vezes o inimigo te coloca na tua mente. Quer colocar diante de ti. Olha, não tem mais jeito. Não vai dar mais certo. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para essa porta fechada. Não tem porta que o Senhor não abre. E eu quero te dizer que se você entrou nessa noite com um fardo pesado. Se você está preocupado, se você está abatido, quem sabe você não vê saída. Quem sabe você não vê mais esperança. Eu quero te dar um único conselho que eu posso te dar. Descansa. Deita e dorme. Hoje você vai dormir a melhor noite da sua vida. Porque você vai entregar aqui hoje todos os seus problemas e as suas dificuldades para o Senhor. Não há problema que ele não possa resolver. Não há tribulação que ele não possa resolver. Não há fardo que ele não possa resolver. E eu te convido, feche os teus olhos, sentado mesmo. Feche os teus olhos comigo. E você hoje vai entregar os teus problemas, as tuas situações, as tuas ansiedades para Jesus. Entrega para ele. Troca com ele hoje. Esse fardo que parece tão pesado. Isso que você não aguenta mais, você não consegue mais ter uma comunhão com a tua família. Não consegue ter uma comunhão com os teus filhos, com os teus parentes. Você está preocupado com essa porta financeira. Eu quero te dizer, entrega para Jesus nessa noite. Te coloca de pé. Eu vou estar orando com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no teu coração. E diga. Diga para esse teu problema. Diga para esse fardo que está tão pesado na tua vida. Que quem sabe você tem chorado. Quem sabe você tem dito, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais solução. Quem sabe você está vindo aqui buscar por um familiar seu. Quem sabe você está vindo buscar pela sua empresa. Pela empresa dos seus filhos. Você está vindo buscar pelos seus pais. Você está sem esperança na vida. Você se sente sozinho. Você se sente abandonado. Você acha que você não é amado. Eu venho te dizer é que nessa noite. O amor em pessoa está aqui nessa noite. Ele é amor. Porque ele entregou a sua vida por ti. Ele te ama. Você é a menina dos olhos dele. Tente tocar na menina dos seus olhos. Para ver se você consegue. Ninguém toca na menina dos seus olhos. E você é a menina dos olhos de Deus. Entregue nessa noite para Jesus o que está te incomodando. Fala com ele. Diz para ele. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu estou entregando diante do teu altar. Esse fardo pesado. Essa culpa. Essa carência. Eu estou entregando, Senhor, esse meu problema. Senhor, eu estou entregando, Senhor, o que aconteceu lá no meu passado. Senhor Jesus, o que aconteceu quando eu era criança? Que eu ainda carrego na minha mente. Que eu não consigo esquecer o que me fizeram. Eu entrego para ti nessa noite. Eu entrego para ti toda a culpa. Eu entrego para ti todo o meu sentimento. A minha vida amorosa. Que não tem dado certo. Quem sabe? Eu entrego para ti. Eu troco contigo, Jesus. Entrega para o Senhor aquilo que te fizeram. As palavras que te disseram quando eram criança. Que você fecha os seus filhos e ainda você lembra. Ainda você ouve essas palavras. Entrega para o Senhor nessa noite. Ele diz, o meu fardo é leve. O meu fardo é suave. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite junto com os teus filhos. E eu sei, Senhor, que nessa hora, tu estás trocando o fardo dessas pessoas, Senhor. Senhor, tu estás trocando, Senhor, o fardo delas. Eles se estão deixando diante do teu altar, meu Jesus. Toda dor, toda angústia, toda ansiedade. Eles estão deixando diante do teu altar, meu Deus, todo problema familiar. Eles estão deixando do teu altar, Senhor, aquela dificuldade financeira. Aquela palavra, Senhor, que eles ouviram. Aquele abuso, quem sabe, Senhor, que foi acometido. Meu Deus querido, meu Pai Celestial, vem, Senhor, no meio do teu povo. Passeia no meio do teu povo. Recolhe as orações do teu povo, a súplica. Senhor Jesus, que é esse anjo lindo que caminha, Senhor, dentro dessa igreja. Venha visitar, Senhor, ainda essa semana, ainda hoje, os teus filhos. Dá um sono tranquilo com os teus filhos. Aquele que toma remédio, essa mulher que não consegue dormir. Essa mulher que não consegue ficar dentro de casa. Esse homem que não gosta de ir pra casa quando termina o trabalho, Senhor. Nós repreendemos agora em o nome do Senhor Jesus. Toda dificuldade financeira que os teus filhos possam estar tendo. Senhor Jesus, que as portas se abram essa semana. Que portas sejam escancaradas. Ideias sejam dadas pros teus filhos. Senhor, tu és o Deus do extraordinário. Tu és o Deus, Senhor, que faz, Senhor. Faz, Senhor, a estéreo mãe de filhos. Tu és o Espírito Santo, Deus. O Deus que cumpre promessa. Porque tu é fiel. E fiel é o que prometeu. E fiel é aquele que cumpre a promessa, Senhor. Por isso, Senhor, cumpre a promessa na vida dos teus filhos. E nós te seremos gratos. Porque toda honra, toda glória é tua. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Respire fundo. Inspire e respire. Faça assim comigo. Você entregou o fardo com o Senhor nessa noite. Você está livre. Você é liberto. Você é livre. Não tome de novo o fardo que você acabou de deixar aqui na igreja. Não tome ele lá na rua de novo. Você entregou. E toda vez que o inimigo querer colocar na sua cabeça, você não pode. Toda vez que a ansiedade vier sobre ti. Você vai dizer. Eu descanso no Senhor. Eu estou descansando. E o problema é teu, Jesus. Fica com ele. Deus abençoe.